Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caminho Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, meus sóditos. Já puxou a referência já ali do final, entendeu? De quando ele dominou tudo. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui de volta com o meu querido Alanis, o senhor do universo, porque como dissemos lá no vídeo do Liu Kang, que foi o primeiro que vocês viram aí, agora é a parte 2 dessa série de 3 vídeos que a gente está fazendo, pois nós iremos comentar agora se, caso o final do Xangão for canônico no Mortal Kombat Aftermath, o que poderia vir a partir desse final, como a gente imagina que a Netherrealm poderia seguir aquela história ali, entendeu? Com base no que a gente viu. E foi pouquíssima coisa, tá? Não tem tanto assim pra gente poder se basear, mas a gente aqui deu umas teorizadas, começou a pensar melhor aí e tal nas coisas. E nós temos alguns poréns aqui pra poder comentar com vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que está assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação nos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tive o poder de ficar esperto e vem com a gente, porque desta vez, se você não ativar aí o sininho, todas as notificações, like, inscrição e seguir a gente na plataforma roxa de lives que está no comentário fixado aqui, clicando o coraçãozinho lá em cima, o Alanius, ele agora é o senhor do universo. Então, agora eu deixo pra ele. Hayden Fudin vai pegar uma de vocês, vai trazer pra mim, avisado. O Alanius nem vai citar o trabalho, entendeu? De suar, cara. Não vai sair nem daquela cadeira confortável dele lá, que ele deve usar de troninho já pra poder fazer necessidade, que ele não deve sair dali, nunca. Já resolve tudo já, é igual roupa de astronauta, mano. Pois é. Não é? Mas então vamos lá, meu querido Alanius. Começando a falar aqui agora, cara, do segundo final do Mortal Kombat 11 Aftermath. Quando a gente escolhe o Shinsung, vencemos o Liu Kang. Nós vimos ali que o nosso querido roubador de almas manipula a ampulheta e cria a sua nova era. E nós vemos ali, Shangão sentado no seu trono, gigante, tá? O cara tá enorme, 30 metros de altura ali, parecendo realmente um titã. Parece o Galactus. É verdade, né, mano? Teve alguém na nossa live que falou Shang-Lactus, uma coisa assim. Foi muito bom a referência, inclusive. E quando ele tá ali sentadinho, mexendo ali na cadeirinha e tudo mais, aparece o Raiden e Fudin e ele fala, Digam, Lakaios. Aí os dois falam, tipo, ó, nós conquistamos Outworld, Netherrealm, Earthrealm, Edenia, e falta apenas o reino do caos e o reino da ordem. Aí o Shinsung manda aquela famosa frase, né? It has begun, né? Já começou. Aí ele dá uma risadinha no final e acaba por aí. Agora, a gente tem que começar a pensar. Caso a gente ainda não tá falando que esse final é canônico, vocês vão saber qual o final canônico que a gente acha no terceiro vídeo dessa série de três que a gente tá fazendo. Mas, caso este aí seja o final canônico, Alanios, diga aí, meu amigo, o que você acha que pode sair disso, cara? Olha só, a primeira coisa que eu queria comentar, a respeito desse final, eu esqueci o que era. Meu Deus do céu, cara. Ajudou demais agora. Ah, lembrei. Vamos lá, vamos lá. Amém. A forma como eles pintaram a escolha, na hora da gente poder escolher ali, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eles pintaram de uma forma assim, quem você vai confiar? Essa era a propaganda, né? No Shinsung ou no Liu Kang. E não tinha nada de confiança, tá ligado? Você dava um pau no cara ruim ou você vinha pro final ruim. Não tinha nem o lance de você querer olhar e falar, mas será que ele pode estar certo? Não teve isso, não teve essa discussão, não teve essa parada. Primeiro ficou muito óbvio ali que, tipo, um era final bom e o outro era final ruim. Bem diferente do Injustice 2, que a gente acabou encontrando a mesma escolha, qual final você quer. E aí você ficava na dúvida de, será que se eu escolher o Superman ali, é um negócio que vale a pena? Será que o Superman tá certo? Então, mas pelo menos ali são dois heróis e tal, são dois pontos de vista. Enfim, bem diferente da escolha do Aftermath. E a primeira coisa que eu vejo nesse final do Shang Tsung é respostas. Ele dá mais respostas do que o do Liu Kang, porque ele explica, por exemplo, o porquê que o Raiden e o Fujin ficaram vivos. Eu acho isso muito interessante, né? Vai lá, Sogau fala, não, deixa eles vivos, pra gente drenar o poder deles eternamente. Mas no final ele tinha um trampo preparado pra eles ali e tal, não, eu vou contratar esses caras aqui, porque eles trabalham bem. E foi o que aconteceu. Esse final dele já dá um rumo pra gente do que seria um próximo jogo ou uma próxima campanha, caso eles ainda façam no Mortal Kombat 11. A gente já tem uma ideia do que esperar. Ele deixou tanto o Raiden quanto o Fujin vivos. A gente vê que o Raiden está, o Dark Raiden, com as roupas do lado sombrio dele, os olhos estão vermelhos. Então ele abraçou esse poder, provavelmente porque o Shang Tsung tá dominando tudo ali. Eu não sei se o Shang Tsung obrigou ou se era a forma dele de, tipo, ah, eu vou me entregar a isso porque eu não tenho escolha, mas então eu vou virar o Dark Raiden. E nesse ponto de respostas que o Alan está falando, realmente, porque eles mostram pra gente o caminho a ser seguido depois disso ali, que é dominar o reino do caos e o reino da ordem, que seriam os próximos passos de dominação do Shang Tsung. Mas aí, cara, eu até vi algumas pessoas comentando, poxa, se o final do Shang Tsung for canônico mesmo, vai ser muito sem graça, porque o Shang Tsung é o senhor de todo o universo e tudo mais, ninguém vai conseguir fazer frente a ele. Só que vocês esquecem um pequeno detalhe aí, que realmente ele poderia dominar o negócio todo ali, sabe? Ninguém se opor a ele, mas por que ele faz isso? Por que ele está dominando todos os reinos ali novamente, colocando os lacaios dele pra poder fazer isso? Pura e simplesmente por diversão. Porque o Shang Tsung, ele é assim. Pra ele não ia ter graça nenhuma, ele ser o senhor do universo, todo mundo submisso a ele ali, acabou. Ele quer se divertir, ele quer ter o gostinho de ter as pessoas ali do lado dele, do lado dele vírgula, né? Assim, sendo obrigados a trabalhar pra ele, como por exemplo, o Raiden e o Fujin, que se opuseram a ele sempre, desde o primeiro Mortal Kombat ali. Então, pra ele é prazeroso essa situação. Só que aí, é o que eu estava comentando com o Alanis antes da gente gravar, mano. Esse excesso de confiança do Shang Tsung, nos poderes dele, esse orgulho, pode ser também a queda do personagem, né Alanis? Geralmente é assim que acontece com os vilões. Então, o excesso de confiança em si, a arrogância, que fica evidente nesse momento, geralmente, é a porta de entrada pra própria derrota. O que a gente vê como algo que é muito comum, né? É que o vilão, quando ele está naquele momento de vitória, e ele, por ser muito arrogante, é onde ele cria brechas pra que alguém pegue ele de surpresa. O Caio fez um comentário comigo ali, antes da gravação, né? Um comentário bem pertinente, de que se alguém pode fazer frente, é o Havik, né? Então, o Reino do Caos tá ali, Shang Tsung tá ali todo arrogante, ninguém pode fazer nada comigo. E aí, é nesse momento, que ele abre brecha pra rodar. É mais fácil a gente ter uma continuação direta a partir do Shang Tsung do que a partir do Liu Kang. A gente comentou no outro vídeo que o do Liu Kang, ele dá brecha pra uma continuação, pra um spin-off. Mas ele não dá brecha pra uma continuação direta por conta de vários problemas que surgem a partir do reset lá do Hong Kong Lao. O Shang Tsung ali, ele dá margem pra uma continuação mais direta a partir de planos do Havik. Eles podem ter enfiado, né? O Teiven ali no Reino da Ordem, nessa nova linha do tempo. Eles podem muito bem ter alterado isso, porque ele não apareceu na história ainda, então ele pode vir de qualquer lugar. O ponto principal é justamente essa arrogância do Shang Tsung, entendeu? Porque ele acha que ele tem o poder absoluto e ele pode fazer o que ele quiser. A Crônica também achava isso antes dela ser derrotada, porque ela era uma titã, correto? E o que aconteceu? Uma fusão do Raiden com o Liu Kang foi capaz de derrotar ela. Uma frase que ela comenta no primeiro modo de história do Mortal Kombat 11, acho que diz muito sobre a franquia. Medidas desesperadas trazem soluções milagrosas, soluções que ela não previa. Exatamente. Que foi o que aconteceu da fusão do Raiden com o Liu Kang. Ela não esperava isso e foi a queda dela. E por que a gente está falando isso, cara, com relação ao Havik principalmente? Se vocês leram as HQs do Mortal Kombat X, vocês tiveram a noção, a gente também, do que o Havik é capaz, mano. Porque ele manipulou todo mundo ali por trás, inclusive o Heiko, que achava que o Havik estava ali do lado dele, mas não, era só mais um peão para ele poder absorver todos os poderes ali do Código de Sangue, do Deus do Sangue, que ele estava manipulando todo mundo ali para poder pegar as Kamidogus que estavam com essa maldição incluso nelas ali. Ele foi capaz de dominar Sub-Zero, foi capaz de dominar Raiden e tudo mais. Então, bicho, ali a gente vê sim, cara, o tamanho da capacidade que o Havik tem. E o Shinsung sendo tão arrogante dessa forma, achando que, pô, eu sou o Senhor do Tempo, eu tenho a Coroa, o Havik não vai poder fazer nada comigo. Meu amigo, o Havik, ele é um clérigo negro do Reino do Caos. Então, ele pode conhecer até muito mais do que o Shinsung dessas artimanhas sombrias aí, entendeu? Vale lembrar também que na Era 3D eles foram capaz de deter o Onaga, cara, porque o Nightwolf, pelo que eu me lembro bem, vocês podem até me corrigir, ele meio que drenou os poderes lá no Nexus do Onaga, fazendo ele ficar mais fraco para que o Chujinko pudesse vencer ele depois. Então, cara, devem ter formas, sim, deles vencerem o Shinsung, mesmo ele sendo o Senhor do Tempo, assim como a gente achava que a crônica era impossível de vencer e no final não foi. Citando ainda um pouco a crônica, ela comenta, né, antes de ser derrotada pelo Shinsung, né, você pode ter os meus poderes, mas você não é um titã. Grande porcaria. De Antonara, esse título seu não serviu de nada, moça. É, exatamente. O conhecimento que o Havik tem pode ser a chave para derrotar o Shinsung. Ele conhece sobre as Kamidogos, ele conhece sobre esses poderes, sobre muitas coisas místicas e, sinceramente falando, no que se trata desses caminhos, você pode, sim, criar, deixar na mão do Havik, na verdade, uma porta aberta para que ele demonstre ali que existem outros caminhos e diversas coisas que são desconhecidas. Até o que me parece ali, ele recria a linha do tempo, mas ele não reescreve a história de todos os reinos, né? Ele recria uma linha do tempo onde aqueles caras são poderosos e tal. Não sei se ele recriou uma linha do tempo onde o Havik é uma anta, mas, enfim... Não, eu acredito que não, porque é que nem a gente falou no início, ele está fazendo aquilo ali por diversão. Ele acha que ele tem um poder absoluto e ninguém pode fazer frente a ele. E é aí que ele pode estar muito errado, entende? E outra coisa, a gente viu o Raiden e o Fujin apenas ali. Ele, muito provavelmente, cara, deve ter revivido a galera inteira justamente para poder se divertir, sentir o prazer de ter todos esses que fizeram frente a ele durante todos esses anos de Mortal Kombat, como lacaios dele ali, escravos, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu não duvido nada que Liu Kang esteja vivo, Shao Kahn, esse povo todo aí. Quem não garante que o Havik, sabendo de alguma coisa que pode derrubar o Shinsung ali, não se alie a essa galera num momento de desespero para poder derrubar o bichão? E a gente está esquecendo do fator Quan Chi nessa história, que até agora não apareceu. A gente vai comentar sobre isso melhor na parte 3, mas também, cara, pode ser um fator crucial para essa coisa toda acontecer. O Quan Chi não foi citado em momento algum. Eles dão uma dica, a gente vai explorar isso depois, mas eles dão uma dica logo no começo do Aftermath, né? Tipo, ah, a crônica veio atrás da gente e a gente rejeitou e ela prendeu a gente. Fica a dica. A ideia é que o Shinsung, ele deixa aberto possibilidades de uma continuação direta enquanto traz respostas do porquê que o Raiden e o Fujin continuaram vivos, né? Então, ele não muda completamente o rumo. É, a gente estava até falando sobre isso, sobre a possibilidade do Shinsung estar fazendo um torneio Mortal Kombat e tudo, mas eu não acredito que ele esteja fazendo isso, não. Ele deve estar falando, ó, vai lá, domina o reino na força e já era. E só vale lembrar aqui também, meus amigos, que essa parada do Havik que a gente está comentando não é à toa, cara. Porque no modo história do Aftermath ali, o Shinsung chega a falar uma hora lá quando eles estão mandando o Geras para o reino do caos, ele fala o Havik vai se divertir com você. Então, cara, eles não estão citando esse personagem à toa. A gente pode estar muito errado aqui, mas eles vão citar um personagem como o Havik à toa, sim, e deixar Deus dará? Só para ser um easter egg? Mas então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais essas teorias aí, mais desses nossos pensamentos agora sobre o final do Xangão, do que poderia acontecer caso o final dele for canônico mesmo. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês pensam sobre tudo isso? Vocês concordam com o que a gente falou? Vocês acham que pode ser por esse caminho aí mesmo se esse final for canônico? Ou vocês têm uma ideia um pouco diferente? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para a opinião de educação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para a opinião esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. It has begun. E aí E aí E aí E aí E aí